Vamos compor agora o painel 1, os desafios da gestão, preservação e segurança da informação arquivística no setor público. Convidamos ao palco Humberto Celeste Narelli, diretor técnico do arquivo Edgar Lenro da Unicamp, possui graduação em tecnologia em processamento de dados, especialização em educação, interdisciplinaridade e novas tecnologias, mestrado em engenharia mecânica e doutorado em ciência da informação. Atualmente é profissional de tecnologia da informação e comunicação, professor doutor da faculdade de tecnologia de americana e membro correspondente da Câmara Técnica de Documentos Eletrônicos do Conselho Nacional de Arquivos. Alexandre Palmeira Mendonça, agente fiscal de rendas da Secretaria de Estado da Fazenda. Alexandre possui formação em ciências da computação, pós-graduação em engenharia de software aplicada ao SOA e extensão em administração de sistemas de informação. Trabalha há mais de 15 anos em posições de tecnologia da informação, passando por desenvolvimento de arquitetura de TI, arquitetura corporativa e CIO. Integra o comitê gestor do Sistema Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações do Governo do Estado de São Paulo, SPDOC. Finalmente, como mediadora, chamamos Ieda Pimenta Bernardes, diretora do Departamento de Gestão do Sistema de Arquivos do Estado de São Paulo e do Arquivo Público do Estado. Ieda possui graduação em História, especialização em organizações de arquivos. Desde 1997, coordena a implementação da Política Estadual de Gestão de Documentos e o funcionamento do Sistema de Arquivos, SAESP. Autora dos livros como avaliar documentos de arquivo, de 1998, e gestão documental aplicada, de 2008, é professora do curso de Difusão em Arquivologia, promovido pelo Arquivo Público do Estado e a USP Leste, e do curso de Introdução à Política e ao Tratamento de Arquivos da PUC-SP. É membro do Conselho Nacional de Arquivos, o CONARC, e presidente da Comissão Estadual de Acesso à Informação, CAI. Só para corrigir, por gentileza, convidamos Sérgio Anunciação Hortona, chefe do Departamento de Segurança da Informação e coordenador da Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso à CADA do Metrô. Sérgio é formado em Administração e atua na área de Segurança da Informação desde 1999. É responsável pela gestão do sistema normativo e gestão dos processos de compliance do Metrô. Integrou o grupo de trabalho que instituiu a instrução normativa do Arquivo do SAESP nº 1, de 10 de 3 de 2009. E participou da Comissão Técnica de Documentos Digitais em atendimento ao Decreto 57.285, de 2011. Muito bem. Agora que a mesa está toda composta, para a gente não perder tempo, eu já quero passar a palavra para o professor Inarelli, que vai nos falar um pouco mais sobre os desafios da preservação. Cada palestrante terá 20 minutos. Quem quiser fazer perguntas, por favor, façam por escrito, encaminhe aí para a equipe de apoio. Ao final das três apresentações, o professor Carlos Vaz retornará à mesa, então, para conversar com vocês sobre os temas propostos. Por favor, professor Inarelli, um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é meu. Gostaria de agradecer o convite. Para mim, é uma honra estar aqui com vocês. Adoro vir ao Arquivo do Estado de São Paulo. Me sinto muito bem aqui. Quero agradecer ao professor Fernando Padula, à professora Ieda também pelo convite e a todo mundo da organização aqui do evento. Então, antes de começar a minha palestra, eu queria fazer uma coisinha que eu acho que é importante para a gente. Pessoal, damos cabelo. Peraí, peraí, que saiu aqui, mais uma vez. Um, dois, três. Aí, de novo. Com os meus colegas desse lado aqui, né? Peraí, peraí, aqui. Agora com o Sérgio, né? Boa. Será que vai sair todo mundo agora? Bom, gente, eu gosto desse ritual porque eu acho que é uma forma, primeiro, da gente registrar um pouquinho esse momento. Existem vários fotógrafos aqui, várias câmeras, mas eu acho que esse momento dessa fotografia, dessa selfie, dessa pequena brincadeira que eu fiz aqui é uma forma da gente começar a pensar um pouco na preservação. Então, no momento em que eu peguei esse equipamento, que nada mais é do que um computador, aqui eu tenho hardware, software, tenho um suporte aqui que armazena a minha informação, tirei as fotografias e, nesse momento, eu produzi automaticamente um documento digital. E também automaticamente eu produzi uma responsabilidade de como preservar esse documento ao longo das gerações, para que os meus sobrinhos, os meus familiares, todos tenham acesso a esses documentos ao longo do tempo. Então, a questão de a gente usar um computador, usar uma máquina fotográfica, usar uma máquina, uma filmadora digital para produzir documentos digitais, é uma responsabilidade grande grande. Tem muita gente que produz e esquece esses documentos. E o esquecimento a esses documentos é o que realmente causa a perda dessa memória e a perda dessa documentação ao longo do tempo. Então, queria introduzir a palestra com essa questão e logo entrar na questão dos desafios relacionados a essa questão da preservação digital. Então, quando a gente pensa nesse documento que a gente acabou de produzir digitalmente, que a gente tem que levar esse documento por 50, 100, 200, 500, mil anos, eu não sei quanto tempo esse documento vai ser preservado, é importante a gente pensar que, para que a gente consiga passar por todos esses processos de preservação, a gente tem que enfrentar inúmeros desafios, inclusive os desafios das tecnologias que virão. Não adianta só a gente pensar na tecnologia que a gente está trabalhando atualmente, a gente tem que pensar nas próximas tecnologias também. E no momento que elas entram no mercado e que elas são constituídas como novas tecnologias, a gente já tem que começar a enxergar essas tecnologias. E é nesse sentido que, se a gente não conseguir observar a evolução tecnológica, a instituição e as pessoas, elas ficam obsoletas. Elas ficam obsoletas e a documentação, ela é perdida por conta de problemas de obsolescência tecnológica. Se a minha instituição, ela fica, entre aspas, parada no tempo e não evolui tecnologicamente, consequentemente, todo esse documento digital que a gente está produzindo hoje, que é uma necessidade, que é uma tendência, e eu digo que não é nem uma opção, é uma imposição da nossa geração hoje. A documentação digital, ela está sendo imposta para a gente, e a gente tem que saber como lidar com ela. Não é uma opção. Não é aquela questão de, ah, eu quero produzir só papel e vou preservar papel. Não existe isso. A gente está produzindo digitalmente e naturalmente digitalmente. A gente, às vezes, produz e nem pensa na tecnologia que a gente está usando. Então, se a gente ficar parado no tempo, se a instituição ficar parada no tempo, a gente vai ter essa questão da obsolescência tecnológica. A gente precisa sempre acompanhar as questões tecnológicas para que a gente possa evoluir esses documentos ao longo do tempo. E também a questão da dependência tecnológica, que é o fato da gente produzir os documentos que a gente tem disponíveis no meio digital hoje e ficar dependendo daquela determinada tecnologia, como o disquete, como antigamente a gente tinha as fitas, as fitas VHS, cassete e outras tecnologias, mas a gente fica muito dependente delas. Se a gente não evoluir também e trocar essas tecnologias, a gente não sobe. Outra questão importante e fundamental, que é um desafio a ser enfrentado, isso é uma reflexão importante até para a questão da concepção dos sistemas, do SPDOC e outros sistemas, que é a questão dos sistemas informatizados como única forma de gestão e preservação de documentos arquivísticos digitais. Então, se a gente imaginar que a única forma de a gente acessar um documento e preservar um documento é através de um sistema informatizado, a gente coloca em risco a nossa documentação. Uma coisa é o sistema informatizado que faz a gestão e a preservação. Outra coisa é o documento. Então, são coisas distintas. Se a gente, por um acaso, começa a misturar as duas coisas, a partir do momento que o sistema deixa de funcionar, eu perco completamente acesso a qualquer documentação dentro da minha instituição. Então, eu preciso preservar os documentos digitais de forma independente. Esses documentos arquivísticos de forma independente. É lógico, o sistema facilita o acesso, facilita a busca, facilita a gestão, traz todas as facilidades, mas o nosso sistema não pode ser o documento arquivístico digital. Isso tem que ser uma coisa muito clara. A gente, quando pensa em preservação, a gente precisa pensar nesse sentido. Outra questão que também foi colocada anteriormente é a questão da fragilidade do suporte que, como eu já venho estudando e várias pessoas já estudaram também, o suporte digital é o suporte mais frágil que a gente tem. Todo e qualquer suporte digital são frágeis. A fita magnética, a que a gente usa para fazer backup, é uma fita relativamente frágil. O HD é frágil, o pendrive é frágil, os disquetes são frágiles. Por incrível que pareça, o suporte digital que é menos frágil, vamos dizer dessa forma, é o papel. Que eram aqueles cartões perfurados que a gente usava antigamente. Não é porque é o papel que não é um suporte digital. O papel é sim o suporte digital, porque eu tenho informação digital registrada nele. Então, por incrível que pareça, aquele cartão perfurado ainda é o suporte mais confiável. Os demais existem N problemas de preservação. Outra questão fundamental, falta de políticas de backup dentro das instituições. Eu acho que grandes instituições que têm uma TI forte conseguem superar isso, mas é uma questão fundamental. É importante a gente ter como recuperar a documentação, como recuperar os sistemas informatizados em casa de perda, em casa de falha de sistema, falha de HD. Então, é uma questão fundamental também. Outra questão que a gente coloca também como um desafio é a questão da digitalização. A digitalização, ela, hoje em dia, nem sempre é feita da forma que deveria ser feita. Então, às vezes, por alguma demanda específica, a gente pega um conjunto de documentos, digitaliza e, às vezes, não se preocupa com a padronização, com o processo de digitalização, com os equipamentos que a gente está utilizando. Então, de fato, a gente precisa se preocupar em uma política onde a gente consiga estabelecer uma política de digitalização que seja fundamentada, que a gente tenha equipamentos e processos bem definidos para a digitalização. E outra questão importante que eu coloco também é a questão da inexistência ou repositórios arquivísticos confiáveis, da inexistência de repositórios arquivísticos confiáveis ou de repositórios que não têm sistemas de controle de confiabilidade nesses repositórios. Então, hoje os repositórios estão surgindo em várias instituições, mas nem todos têm a devida atenção para que a gente consiga garantir a autenticidade e a confiabilidade daqueles documentos que são armazenados dentro desses repositórios. Lembrando que eles vão guardar os nossos documentos arquivísticos digitais e que eles devem ser preservados. Existem alguns outros desafios, mas eu não vou entrar em detalhes. Eu coloquei esses como os principais desafios que eu gostaria de apresentar para vocês. E, por fim, pensando na questão da preservação da informação arquivística, eu acho que, diante de todos esses desafios que a gente tem postos, de todas essas reflexões que a gente tem feito sobre a preservação digital, eu acho que não há forma de a gente fazer preservação digital sem investimento. Então, o investimento em tecnologia, ele é fundamental. Então, a gente precisa, sim, de recursos para poder criar grandes repositórios institucionais e fazer a preservação dessa documentação ao longo do tempo. Não é porque a gente está deixando de ter o papel, está deixando de ter aquela equipe que anteriormente trabalhava com o papel, trabalhava com a preservação, com o acondicionamento e com a preservação da documentação em papel, que a gente não vai ter isso nas equipes de preservação digital. A gente tem, sim, que ter investimentos fortes nessa área. Investir em equipe, investir em equipamentos, em infraestrutura, ou seja, toda a parte tecnológica tem que ser muito forte. A gente tem que investir em pesquisa dentro das instituições. Por quê? Porque a gente não consegue, de fato, fazer a preservação sem investimento. A gente tem que olhar para a nossa instituição, entender que esses documentos digitais que a gente tem dentro da nossa instituição hoje, eles só são preservados através de processos de migração tecnológica, ou seja, a gente tem que levar esses documentos de uma tecnologia para outra, de forma com que eles não fiquem obsoletos, e tudo isso implica em investimento. Não é porque a gente está deixando de cuidar do papel que a gente está deixando de investir dinheiro. Então, a gente está economizando, tudo bem, na parte de capacidade de armazenamento, no caso de espaço físico, a gente economiza nisso, mas a gente, ao mesmo tempo, tem a capacidade de armazenamento dos servidores e dos storages. Então, a gente deixa de investir no espaço físico, mas investe automaticamente em storages e equipamentos que fazem toda essa parte do armazenamento da documentação digital. Então, investimento é fundamental, tem que existir. A gente está passando um momento de crise, mas não são os momentos de crise que tem que colocar em risco essa documentação digital que a gente está trabalhando. Lá na Unicamp, a Neire está aqui com a gente hoje, a gente está fazendo um movimento grande também, junto à reitoria, da gente conceber, lá dentro da Unicamp, um repositório de documentação digital institucional da parte permanente da universidade, que atenda todos os arquivos que têm documentação permanente. Porque hoje a gente, vou dizer claramente, mas foi uma experiência que acho que veio na prática para a gente, a gente percebeu que algumas iniciativas que estavam sendo tomadas nos arquivos históricos e centros de documentação da Unicamp, elas não estavam tendo o efeito que deveriam ter. Então, a gente tinha, por exemplo, o AEL, que é a instituição onde eu trabalho, a gente tem o repositório do AEL. O CMU, uma outra instituição da Unicamp, tem o repositório de documentação do CMU. O CEDAI tem um outro repositório de documentação digital. O CIARC tem um outro repositório de documentação digital. Então, a gente tem, dentro de uma mesma instituição, que é a Unicamp, vários pequenos repositórios institucionais dos documentos, dos arquivos e dos centros de documentação, e cada um trabalhando do seu jeito, da sua forma, da forma que poderia, que pode trabalhar. Porém, em algum momento, a gente conversou muito, a gente abordou algumas questões, a gente viu que a gente poderia unir esforços e tentar fazer com que a universidade pudesse proporcionar para todos esses arquivos um repositório institucional onde a gente pudesse colocar toda essa documentação de forma que tirasse aquela carga e aquele peso dos arquivos locais, que, às vezes, tem um profissional de informática, tem duas pessoas de informática trabalhando lá dentro, toda a carga de pensar em todos os elementos da preservação digital daqueles documentos que estão sendo digitalizados e que estão sendo armazenados naqueles arquivos. Então, a gente, pensando na preservação, pelo menos para mim ficou muito claro que talvez essas iniciativas pontuais não garantissem a preservação dessa documentação ao longo do tempo. garantiram até agora, mas será que vai continuar garantindo daqui para frente? Será que os arquivos, os pequenos arquivos e centros de documentação vão conseguir garantir? Então, a gente está num esforço bastante grande de criar esse repositório institucional dentro da Unicamp, onde a ideia é que esses arquivos compartilhem esse repositório institucional e, na minha opinião, já utilizando a própria nuvem para poder fazer a guarda dessa documentação. É lógico, uma nuvem privada, com todos os critérios, com todas as questões relacionadas à preservação e à continuidade dos documentos que são armazenados lá. Então, coloquei um exemplo, eu acho que é importante, porque é um exemplo prático nosso, mas acho que vale a pena colocar para todo mundo aqui. Então, investimento, pessoal, fundamental. Infraestrutura. A gente ter uma infraestrutura de TI com storage, com backup, com redundância, com energia, com clima para que esses equipamentos funcionem, com barreiras de segurança, são fundamentais, a infraestrutura é fundamental. Ter políticas, processos e procedimentos para que a gente tanto produza documentos digitais, quanto digitalize documentos digitais, quanto tenha políticas de preservação digitais, são fundamentais também. Investimento em equipe também é fundamental. Ou seja, a gente precisa ter o pessoal da TI trabalhando junto com o pessoal da área de arquivos, trabalhando junto com o pessoal da área jurídica, trabalhando todo mundo junto. E todo mundo falando a mesma língua. Não adianta o pessoal da Prodesp desenvolver um sistema arquivístico e não conseguir falar a língua do arquivo. Então, todo mundo precisa estar fazendo. A equipe toda precisa estar bem treinada. E a legislação, acho que a Ieda sabe lidar muito bem com isso, mas também é fundamental. Então, resumidamente, essa era o que eu queria passar para vocês, principalmente colocando um pouco dos desafios e colocando um pouco do ponto de vista do que a gente precisa, muito resumidamente, para fazer a preservação da informação arquivística. Então, agradeço a todos. Obrigado por tudo. E eu vou preservar essa fotografia aqui por muito tempo. Obrigado. Eu gostaria, então, depois, ao final, a gente vai abrir para comentários, para perguntas. Então, vamos aguardar, porque eu fico tentada já a conversar, mas tenho que ser disciplinada aqui. Então, vou passar diretamente a palavra para o Alexandre, para que ele fale o que ele quiser. Ele é um grande especialista. A gente tem contado muito com ele no comitê gestor do SPDOC. Trabalha na Secretaria da Fazenda, uma secretaria de ponta na área de tecnologia. Tem compartilhado conosco, ao longo do tempo, das nossas angústias. Então, eu vou deixar ele muito à vontade para transitar entre essa área as preocupações dos arquivistas e dos arquivos e as preocupações mais voltadas para a área de tecnologia. Bom dia a todos. Obrigado mais uma vez pelo convite. Ao Padula, à Ieda. Na apresentação, acabou sendo falado muito que eu tenho uma carreira focada em tecnologia. Mas, apesar de eu ter essa proximidade muito grande com tecnologia, eu cheguei a fazer um bacharelado em letras. Então, eu tenho um pouco de sentimento com a parte de informação, não só com a parte de tecnologia, com a gestão documental. Trazendo até um pouquinho de história também do que aconteceu desde que eu entrei na Secretaria da Fazenda, eu já entrei como fiscal, mas com especialização em TI. Isso provocou... A criação do concurso focado em TI trouxe um conjunto de pessoas orientadas para fazer a gestão, não só documental, mas de tecnologia, de um acervo gigantesco da Secretaria da Fazenda, principalmente de obrigações acessórias. Então, hoje, a mais conhecida é a nota fiscal eletrônica e a nota fiscal paulista, que, inclusive, há pouco tempo atrás, foi lançado um aplicativo da nota fiscal paulista oficial, que agora as pessoas podem até fazer doações pelo celular, tirando foto do cupom fiscal eletrônico, ou fazer doações, ou simplesmente acompanhar os seus créditos, enfim, pequena propaganda da equipe que realizou essa construção. Muito bem feita. Mas, logo no começo, teve um... Assim que chegamos, foram mais de 100 colegas de TI para tomar conta dessa infraestrutura muito grande e também do desenvolvimento de projetos. Um dos projetos que foi apresentado à época era de gestão documental corporativa. E o mais interessante, às vezes, de contar histórias da Fazenda é contar o fracasso. Eu gosto de contar fracasso. Tem gente que fala que eu sou pessimista, eu acho que é um pouco mais racionalista. É bom falar de fracasso também, porque nem tudo são flores. Na Fazenda, se imaginava, precisamos eliminar a produção de documentos físicos, precisamos racionalizar, evoluir com tecnologia, agora temos equipe técnica grande, que o projeto deu certo ao ponto de fazer o levantamento de quais seriam as necessidades tecnológicas para a preservação, quais seriam as necessidades tecnológicas para garantir que a produção seja feita de documentos e que eles durem por um bom tempo, que eles tratem de workflows, de processos de trabalho, mas ele pecou em um aspecto importante. A maioria dos processos de trabalho que tramitavam na Secretaria da Fazenda em papel não eram de propriedade da Secretaria da Fazenda. Eles eram processos de governo. Então, licitações, processos de RH, processos administrativos como um todo, eles não eram da Secretaria da Fazenda, não eram da atividade de fim, eram da atividade de meio. Então, não adiantava investir demais em uma tecnologia excelente para o armazenamento, a custódia de documentos digitais, sendo que, na verdade, onde isso teria uma grande economicidade seria para o governo como um todo. isso acabou fazendo com que eu me envolvesse tanto com a Comissão de Arquivos e Documentos de Acesso, da Secretaria da Fazenda, até o coordenador está aqui, o Juliano, acabei me envolvendo também com o projeto do SPDOC, até pela experiência que eu tive aí na Secretaria da Fazenda, e, ao longo do tempo, também acabei virando diretor de TI da Fazenda, não sou mais. Mas, enfim, foi uma experiência interessante que acabou me envolvendo muito nesses problemas da gestão da TI, problemas de preservação de documentos digitais, junto com os documentos físicos, com a experiência com a CADA, e segurança da informação, pelo fato de ter uma área de segurança da informação vinculada à TI da Secretaria da Fazenda. Então, eu não estou aqui para, talvez, dar grandes desafios, mas tentar trazer um pouco a realidade do que aconteceu na Secretaria da Fazenda para criar um pouco mais de reflexão, um pouco mais concreta. Então, de gestão, o que a gente pode falar? Na Fazenda, há uma produção documental muito grande, então, aproximadamente 10 expedientes são criados por minuto. Essa quantidade de expedientes, expedientes, processos, são protocolados em um sistema que existe há muito tempo, chamado de EDOC. Ele foi criado em meados do... no começo dos anos 2000, e ele existe até hoje. quando a gente fala de preservação, aqui está um aspecto interessante. Esse sistema já está à beira da morte. Por que ele está à beira da morte? Porque ele parou de ser evoluído considerando que ia entrar o SPDOC para o Estado inteiro. Ele ia ser oferecido para o Estado inteiro. Uma solução corporativa. Por diversos problemas, a solução não foi implantada na Fazenda, esperamos que seja implantada ainda esse ano. Mas acaba trazendo para a gente essa questão de, poxa, será que a gente consegue realmente manter todos os dados íntegros e confiáveis por longo tempo? Uma solução que foi construída nos anos 2000, ninguém pensou se ela ia ser capaz de durar por 20 anos. e agora estamos enfrentando dificuldades para mantê-la funcionando. Então, não adianta, como no suporte papel, a gente faz um pequeno investimento só para comprar o papel, produzir os documentos neles e preservar. No suporte digital, existe um problema mais sério, que é a manutenção do suporte. Então, ok, antigamente tinha o disquete, tinha o pendrive. Hoje em dia, quando você vai centralizando o armazenamento, você tem data centers inteiros só para tomar conta de armazenamento. Esse data center, não adianta eu fazer um investimento, cortar a fita do data center, a gente não faz isso. Mas não adianta cortar a fita e achar que não precisa mais gastar nenhum dinheiro nisso. Pelo contrário, o equipamento tem que ser mantido vivo. E, eventualmente, acaba a garantia do equipamento, acaba o tempo de vida útil dele. Eu preciso trocar por um equipamento novo. E, do ponto de vista orçamentário, muitas vezes acham que isso é um investimento, de novo, que eu estou fazendo. E causa um problema sério para a TI de como eu vou justificar por que eu estou fazendo um investimento agora, por exemplo, cinco anos depois, que é quase a mesma coisa, o mesmo objetivo do investimento que eu fiz há cinco anos atrás. Não é um investimento. Isso é manutenção. Isso é muito difícil de conversar com os patrocinadores e com os ordenadores de despesa dos órgãos. Eu vi isso muito claramente na Secretaria da Fazenda. Então, lembrando que o investimento muitas vezes é confundido. Isso não é um investimento, é a manutenção de uma plataforma, de um suporte que existe. E não necessariamente ele é barato. Ele pode ser um pouco caro. Mas olhando unicamente para o investimento que está sendo feito naquele momento. e qual é o valor que aquilo está agregando ao longo do tempo, ao longo prazo. Qual é o custo total de propriedade que eu tenho por manter uma plataforma tecnológica que vai ter duração de 20, 30, muito mais anos. Isso muitas vezes, como até o professor Vaz falou, é difícil de conseguirmos mostrar que esse investimento de curto prazo vai ter um valor muito maior no longo prazo. Muitas vezes é mais fácil cortar no curto prazo e causar um prejuízo muito grande na organização. Então, voltando um pouquinho aqui para a apresentação. Atualmente, a gente, na nossa casa, existe uma preocupação muito grande com a eliminação de documentos físicos. Muito bem. Porque, até brincadeira, costumo falar, as unidades olham para trás, elas veem aquelas caixas cheias de documentos e falam, todo dia chegam lá na unidade e veem, putz, essas caixas ainda estão aqui. Preciso me livrar dessas caixas. Não está ocupando muito espaço. Ok, chega uma hora que ela consegue eliminar. Ela vai racionalizando porque ela está sentindo na pele o problema. A partir do momento que você digitaliza todos os documentos ou passa a produzir muitos documentos, aqueles físicos param de crescer. A unidade fica feliz. Aí o problema vira da TI. A TI que fica com os armazenamentos sob sua custódia. E eles precisam ser mantidos, eles precisam ser eventualmente aumentados. se a gente não eliminar o digital, o que vai acontecer é que eu tenho que ficar em longo prazo mantendo documentos muito antigos e que talvez nem tenham mais valor. E aquilo é o tal do investimento que eu tenho que ficar justificando para os ordenadores de despesas. Será que se eles soubessem que eventualmente hoje a gente está guardando notas fiscais eletrônicas que já poderiam ser eliminadas, o quanto de valor que a gente está gastando hoje com o armazenamento que poderia ser economizado se eu aplicasse realmente a tabela de temporalidade em documentos digitais. Mas eventualmente isso não é facilmente percebido pelas unidades justamente porque está sob custódia da TI. Isso precisa ser com certeza avaliado por todas as unidades que tenham documentos digitais. E isso não é uma preocupação só da TI. Tem que ser uma preocupação do negócio. Afinal de contas ele deveria ser o custeador dos investimentos em TI para manter os seus processos e documentos de negócio. O sistema que a gente tem hoje ele é muito orientado ao protocolo. É simplesmente a abertura do processo a abertura do expediente e a gestão de por onde tem passado aquele documento. É quase um tracking. Ele não é tão preocupado com a gestão arquivística. Ele ajuda. ajuda sim a cada a saber o que ela tem que eliminar. Mas é uma é muita gestão focada em acervo físico. Não trata tanto a gestão do acervo digital. Num sistema mais orientado a documentos digitais como o SPDOC propõe a classificar todos os documentos que tramitam por ele se eu já tenho também o relacionamento com os documentos eletrônicos que existem eu posso periodicamente rodar uma uma lista de eliminação de documentos e executá-la. simplesmente é possível fazer eliminação automática ou em determinados eventos. Atualmente o nosso sistema não faz esse tipo de coisa tanto que a gente só faz a eliminação física. Os documentos digitais também tem um desafio mais complexo que nem sempre são o que a gente entende como arquivo tecnológico. estamos muito acostumados a pensar em PDF em doc documentos de ferramentas de produtividade como o Excel PowerPoint inclusive isso aqui vai ser um documento da massa e documentos desse evento. Mas e as bases de dados? E os sistemas de informação que nós temos hoje? O que afinal de contas é o documento que está presente naquela base de dados? Será que todas as informações que estão presentes naquelas bases de dados têm as mesmas temporalidades? No caso pegando um caso bem concreto a nota fiscal eletrônica existe provavelmente uma tabela enorme que eu sei que cresce um tera por mês gerando uma necessidade de armazenamento muito grande para a gente de nota fiscal eletrônica por mês cresce um tera. Ok essa tabela de notas fiscal eletrônicas mas existem diversas outras tabelas de informações acessórias por exemplo quem mandou a nota fiscal eletrônica talvez o documento original com assinatura com certificado de sessão digital quanto tempo que eu tenho o que afinal de contas é o documento nessa base de dados? É o que a pessoa enviou? Provavelmente mas será que eu não tenho que manter também a base de dados? Algumas informações das bases de dados também junto com o documento? Isso nem sempre é claro nem sempre está bem claro para as unidades que tratam para as comissões de avaliação de documentos e às vezes para as áreas de negócio também porque elas têm muito essa visão do documento como se fosse um arquivo não como se fosse uma informação permeada em base de dados com diversas interoperabilidades entre sistemas que aquele conjunto de sistemas e bases é que formam o que na visão de um usuário ou de governo seria o documento mas gera uma complexidade muito grande inclusive para a eliminação afinal de contas se eu decido que eu vou eliminar algum documento de uma base de dados o que eu realmente tenho que eliminar da base de dados? Não é apagar um arquivo talvez seja apagar linhas de tabelas e de várias tabelas será que não vai ter um sistema procurando um dado que já foi eliminado? São diversas complexidades que aparecem quando a gente trabalha com documentos digitais orientados a base de dados e hoje a gente tem uma necessidade muito grande na fazenda imediata de sistemas básicos infraestruturais de gestão documental e arquivística existem alguns projetos da administração tributária que gostariam de reduzir a necessidade de pessoas irem para postos fiscais fazerem abertura de solicitações então por exemplo solicitação da isenção de IPVA para deficiente físico hoje a pessoa tem que comparecer pessoalmente para um posto fiscal para apresentar toda a sua documentação se a gente quer reduzir o gasto do estado e uma das possibilidades que a tecnologia dá é tentar informatizar os processos eletronizá-los e eventualmente diminuir a presença física do estado e fazer uma presença maior digital eu tenho que ser capaz de aceitar eventualmente documentos digitais como o poder judiciário já faz aceita documentos trazidos pelos próprios usuários e não necessariamente tem um tratamento de digitalização tão forte o nosso tribunal de contas do estado também tem aceitado muitos documentos digitais existem alguns padrões mas será que no futuro a gente não vai usar o celular para tirar uma foto de alguma coisa e submeter pelo próprio celular um procedimento desse será que eu não tiro uma foto minha do meu RG uma foto do CPF um comprovante de endereço e submeto para o órgão para fazer qual é o padrão de digitalização que está sendo feito aí é mais um desafio que eventualmente vai aparecer e a fazenda ela está querendo esse tipo de sistema agora será que vale a pena a fazenda investir num sistema próprio de gestão documental e de processo sendo que parece que é o estado inteiro que precisa disso será que não deveria ser uma definição corporativa de tecnologia aí não tem jeito eu vou ter que falar de tecnologia a gente tem um sistema atual hoje que eu já disse não tem possibilidade de evolução mas mais de 20 sistemas criam e tramitam expedientes na fazenda eu vou ter que eventualmente mudar para um sistema novo e tratar todo esse legado é um problema tecnológico ao mesmo tempo existem recursos escassos não só na fazenda mas obviamente no estado inteiro dá-se prioridade muito grande no estado na fazenda para sistemas orientados a atividades fim um sistema de gestão documental é visto como uma atividade meio não vai atingir um resultado claro para a administração tributária para a administração financeira e eventualmente a gente acaba tendo menos recursos para trabalhar com um sistema que é básico seria um sistema de infraestrutura básica que eventualmente deveria ser fornecido pelo governo como um todo para o governo como um todo às vezes até no modelo de coparticipação se a fazenda tem eventualmente profissionais de TI que tenham capacidade de promover colaborativamente um sistema por que não com outras unidades e chegar num modelo como esse que a gente sabe que existe no governo federal coisas semelhantes e outro problema muito complicado por exemplo para sistemas de gestão mais infraestruturais é que não existe uma ascendência hierárquica para essas coisas mais corporativas então se na secretaria da fazenda me falam você vai construir um sistema de gestão documental a unidade está mandando fazer e se o arquivo do estado chega e fala não, mas você está construindo do jeito errado quem é que vai o arquivo do estado ele consegue chegar lá na fazenda e bloquear a construção do sistema sem seguir as regras de arquivística é um problema ainda em tecnologia será que o certo é comprar ou construir uma ferramenta a gente vê diversas soluções de mercado vamos falar de algumas soluções nesse evento hoje ou é construir fazer na mão eu tenho aqui um gráfico não sei se está muito visível aqui ele vem de uma empresa de pesquisa em tecnologia chamada Gartner ela mostra que cada bolinha é um fabricante de tecnologia de gestão documental hoje mundial tem vários aqui tem algumas soluções de software livre tem algumas soluções de software privado que tem que adquirir as licenças de uso em primeiro momento pode ser que seja mais barato ir para uma determinada solução será que a longo prazo eu não vou gastar muito mais com manutenção do que a aquisição que eu fiz e valeria a pena talvez ter investido mais no começo são questões que tem que ser avaliadas é isso que a gente chama de custo total de posse ou de propriedade eu não posso olhar só o investimento inicial que é feito em uma tecnologia eu tenho que ver ela a longo prazo será que ela vai aguentar 50 anos dificilmente eu vou ter que migrar para outra tecnologia no meio do caminho e o custo para migrar talvez seja muito alto esse mercado em gestão está pulverizado tem que ser feito estudos complicados com ele e quem é capaz de manter essa solução por um longo tempo será que é uma unidade só talvez um modelo colaborativo permita que soluções durem mais tempo do que um modelo centralizado e mais alguns desafios aqui para tentar encerrar como que eu adapto esse plano de classificação hoje no marco civil da internet o marco civil da internet foi criado em 2013 ele fala por exemplo em manutenção dos dados de acesso e registro a provedores de serviço o governo não é provedor de serviço sejam os sites dele um detran um site do Poupa Tempo todos os dados de quem acessa aquele sistema tem que ser mantidos qual que é a temporalidade disso por quanto tempo que eu tenho que manter esses registros será que eu é um volume muito grande de dados todo mundo que acessa um sistema um site por exemplo ao longo de um dia ao longo do mês eu vou gastar muito mais com armazenamento eu preciso definir isso claramente quanto tempo que eu tenho que manter esse tipo de dado e qual é o valor para o estado de manter tantos dados assim que eventualmente não é a atividade do estado manter isso como que eu diferenciei esses documentos digitais da eliminação em bancos de dados isso eu já comentei eventualmente muitas tabelas diferentes essa preservação em longo prazo de documentos digitais até o diretor aqui do Arquivo Nacional teve a matéria até passou no Fantástico sobre esse arquivo do Ártico muito interessante utilizaram filmes de 35 milímetros para manter dados por mais de mil anos até 10 mil anos e a mídia é muito frágil como o colega já falou as mídias digitais hoje são muito frágeis como que eu garanto não só o suporte físico mas como que eu garanto que eu consigo abrir aqueles documentos que eu consigo visualizar o conteúdo daqueles documentos será que se eu produzo hoje um documento do Word daqui a 20 anos eu vou conseguir abrir aquele documento do Word será que ainda vai existir o Word quando eu lembro dos anos 90 que eu usava muito o WordStar o que é o WordStar hoje não é nada será que alguém consegue abrir um documento do WordStar hoje e principalmente como que a gente preserva esses documentos digitais com altas restrições orçamentárias essa visão de curto prazo de contenção de despesas versus a necessidade de manter aquilo por longo prazo existem investimentos que precisam ser feitos eles não podem ser negados acho que o meu tempo acabou eu tinha algumas soluções a gente pode discutir depois passar a palavra então para nosso colega colaborador de sempre Sérgio Ortona do metrô bom pessoal na realidade bom dia a todos meu nome é Sérgio Ortona queria agradecer o Arquivo do Estado o convite ao Padula e a Ieda que a gente já tem feito alguns trabalhos juntos há algum tempo aqui e na realidade a minha apresentação é junto com vocês demonstrar os nossos sofrimentos na questão da gestão documental principalmente digital no começo eu tenho 18 anos de TI 18 anos de segurança de formação e 10 anos também tratando a questão de documentação e a parte de segurança de formação eu vou dizer para vocês é muito sofrida porque a gente tem que tratar tanto dos aspectos de segurança do mundo digital como do mundo papel ou qualquer outro mundo de informação então eu queria compartilhar com vocês aqui alguns aspectos que eu tenho certeza que na empresa de vocês não acontecem primeiramente eu gostaria só de apresentar o conceito de segurança de informação para que todo mundo esteja mais ou menos revelado qual é a base do conceito qual é a base da segurança de informação a segurança de informação ela tem três pirares principais a questão da integridade ou seja a informação íntegra e que ninguém consiga alterar a questão da disponibilidade a informação tem que estar disponível sempre que eu precisar ter acesso a essa informação e a questão da confidencialidade que somente as pessoas que podem ter acesso a aquela informação é que deverão ter então isso aqui é só uma introdução com relação a isso outro aspecto importante é o seguinte documentos digitais documento papel continuam com certeza continuam durante um bom tempo até porque hoje quando eu faço por exemplo um contrato na minha empresa eu posso ter totalmente digital mas eu não posso exigir do meu fornecedor que ele tenha assinatura digital para poder assinar um contrato comigo por exemplo uma grande dificuldade hoje em dia os documentos digitais eles são criados aleatoriamente onde são criados os documentos digitais na empresa de vocês ou na vida de vocês é no pc é no telefone é numa série de dispositivos que você não tem controle eu vou dar um exemplo se um diretor resolve fazer uma carta assinar digitalmente encaminhar essa carta assinada digitalmente para um outro órgão esse documento é válido? com certeza ele tem a competência tem a assinatura digital o documento digital é válido certo? só que é o seguinte esse documento eventualmente ficou armazenado aonde? no notebook dele ou no equipamento dele? como é que ficou a gestão desse documento arquivístico que de repente é de propriedade da empresa? ficou no notebook dele? os documentos hoje existem várias formas de você assinar um documento manualmente eletronicamente digitalmente ou biometricamente ou seja a possibilidade de assinatura de um documento digital hoje ela é vasta só que todas elas tem alguns problemas com relação a sua preservação e recuperação são armazenados adequadamente os documentos digitais? como eu disse anteriormente possivelmente a maior parte deles não são armazenados adequadamente a menos que TI tenha todo um preparo na empresa para fazer esse armazenamento com sistemas que você consiga ter rastreadibilidade e recuperação e assim por diante questão do backup e restore como o Inarelli colocou agora há pouco é o seguinte na empresa de vocês os documentos digitais eles são backup a partir de onde são preservados aonde você consegue rastrear isso porque queira ou não queira a questão dos documentos digitais ela ainda está muito solta nas empresas as pessoas têm iniciativas próprias as áreas começam a ter iniciativas próprias e começam a desenvolver soluções técnicas e assinar documentos digitalmente sem padronização sem que a empresa crie um padrão para isso ou que a empresa receba padronização para poder tratar essa questão os documentos são aceitos legalmente têm autenticidade depende de como eles são gerados de como eles são assinados e de como eles são tramitados recuperar um documento digital com a questão da obsolescência tecnológica é uma dificuldade muito grande hoje você dizer que consegue recuperar um documento que você gerou há 10 anos atrás o metrô tem um problema muito sério nós por exemplo no metrô nós temos documentos de engenharia certo esses documentos de engenharias eles têm que durar 100, 200 anos porque uma estação de metrô ou um túnel ele tem que eu tenho que ter a documentação dele e ser recuperável no prazo em que existir metrô porque ali inclusive tem responsabilidades técnicas envolvidas não só do metrô como de fornecedores projetistas empresas de engenharia que prestam serviços para o metrô hoje em dia a questão da autoria do documento é muito vulnerável hoje é um copia e cola de lá para cá você a gente vê hoje muita gente aí fazendo trabalho de mestrado de repente começa a copiar coisa daqui coisa dali e de quem é a autoria daquilo hoje existe software até que ajuda a identificar se aquilo foi copiado ou se foi criado pela pessoa até nisso a tecnologia está ajudando mas nós temos um problema muito grande da questão da vulnerabilidade da autoria e a questão da digitalização tem empresas aí ou áreas da empresa que começam a fazer digitalização e começam a jogar fora o documento original sem nenhum cuidado sem nenhuma preocupação ou seja se as empresas não tomarem uma ação de disciplinar isso é o seguinte quanto que nós não vamos perder de documentos originais ou documentos probatórios esse é o nosso grande problema hoje eu queria fazer um paralelo aqui da segurança da informação com a gestão documental para a gente ver que existe muita similaridade enquanto nós falamos de integridade na segurança da informação do lado do arquivo nós estamos falando do que? da diplomática autenticidade fidegnidade autoria quando nós falamos da disponibilidade é o documento preservado recuperável e acessível quando nós falamos da confidencialidade nós estamos falando do que? do documento como acesso controlado então aqui são os aspectos de segurança em relação ao arquivo agora e de TI em relação ao arquivo a equipe de TI o que existe para eles são metadados para a equipe de arquivo são os descritores para TI banco de dados para o pessoal documentação acervo documental aqui nós temos um problema muito sério porque quando nós falamos em banco de dados nós não estamos falando de documentos existe um problema conceitual aqui muito forte e que nós temos que tomar muito cuidado você ter banco de dados não significa que você tem documento preservado porque muitas vezes documento ele tem que ser assinado ele tem que ser comprovado a autoria do documento e em base de dados enquanto estiver naquele sistema ok ele tem controle de quem acessou de quem aprovou e assim por diante como é que você migra o banco de dados com todas essas características para um outro ambiente o documento você migra desde que ele seja preservado assinado digitalmente então quando eu falo hoje em criar um documento como diz a própria instrução normativa ele tem que ser preservado em formato e conteúdo inclusive com assinatura digital e ele ser portável quando eu tenho banco de dados eu perco essa capacidade de portabilidade então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente falar nessa questão de TI hoje eu tenho um banco de dados em que se o sistema está em um determinado ambiente eu consigo controlar quem acessou quem aprovou e assim por diante amanhã você migra de um sistema A para um sistema B que não é o mesmo proprietário você perdeu todos os controles sobre aquela informação você pode até levar os dados mas os controles você perdeu ou seja como você amanhã vai apresentar isso como prova então esse é um aspecto bastante importante quando nós falamos da questão de documentos a questão do relatório no caso de TI e no caso do acervo documental nós estamos falando do documento digital propriamente dito então tem aspectos aqui muito preocupantes e como eu disse para vocês vamos dividir isso com vocês porque nós temos que achar solução para tudo isso a questão da validade legal dos documentos arquivísticos digitais o papel você transforma em microfilme e microfilme tem validade legal a lei permite que você possa jogar o papel fora porque ele diz que um documento microfilmado tem valor legal eu sei que o pessoal do arquivo obviamente quer preservar o documento de papel também mas eu acho assim quando ele tem valor histórico é necessário realmente preservá-lo mas quando nós temos a questão do microfilme isso ajuda muito a empresa a eliminação do papel então essa é uma vertente a segunda vertente é a seguinte um documento que nasce digital para ele ter valor legal pelo menos para uma empresa não pública para uma empresa privada ela só consegue fazer um documento digital ter valor legal se ele fizer um translado do documento ou seja eu tenho que ir no cartório levar o documento digital chegar lá no cartório e falar olha eu quero fazer um translado desse documento que aí sim o cartório pode gerar uma via digital e até uma via papel e dali para frente você passa a usar ele com validade legal porque o cartório deu fé pública a esse documento e ele passou a ter valor legal certo já você transformar ele embora nós tenhamos agora a lei 12.682 que o objetivo na realidade era dar validade aos documentos digitalizados o mesmo valor de original percebeu-se que isso não era possível tanto é que foram eliminados justamente os artigos que davam essa possibilidade que é o artigo 2 5 e 7 dessa lei que dizia o seguinte que o documento digitalizado teria o mesmo valor probatório de um documento de origem papel por exemplo ou até mesmo de origem digital mas o que a lei na realidade acabou ficando é o seguinte você pode fazer microfilmagem do documento pode colocar assinatura e ele tem valor para você mas do ponto de vista legal e probatório sempre você vai ter que manter o original papel e ele é que deverá ser apresentado como prova então essas são algumas das dificuldades que nós temos no tratamento do documento digital a legislação que nós hoje estamos perseguindo buscando alternativas de solução de gestão de documentos digitais elas estão praticamente alicerçadas nesses três resoluções criadas pelo CONARC para atender a lei 8.159 que é o CONARC 20 que dispõe que você passa a fazer gestão dos documentos arquivísticos digitais certo a resolução 25 que criou o EARC Brasil que na realidade é um modelo de requisitos básicos que qualquer sistema de gestão de documentos digitais tenha que ter depois foi criado a resolução 32 que na realidade criou os metadados necessários para que você atenda esses requisitos e nós temos aqui no estado de São Paulo a instrução normativa APE 01 de 2009 que criou as diretrizes e procedimentos para que se possa tentar fazer uma gestão administrativa dos documentos digitais da melhor forma possível bom como é que nós garantimos essa questão da integridade e atendemos a legislação existem algumas alternativas existem ferramentas no mercado que ajudam você a fazer a gestão desses documentos como já disse aqui existem várias mas na realidade o que a gente precisa se preocupar é com o documento na realidade nós temos várias formas aqui de preservar de manipular a informação de tramitar a informação e até de preservar lá em banco de dados mas o importante é definir o documento como que nós vamos tratar esse documento porque se amanhã eu sair dessa ferramenta e for para outra eu tenho que conseguir levar o documento com todas as características que ele precisa ter para ser mantido porque a evolução tecnológica me obriga a mudar de sistema me obriga a mudar de ambiente tecnológico e como é que eu faço se o documento digital ele funciona naquele ambiente eu vou levar para o outro como é que eu faço se as informações do documento não estiverem no próprio documento eu não consigo fazer isso nós vamos perder a informação ou vamos perder o controle sobre a informação então esse é um aspecto que a gente precisa pensar muito discutir tentar discutir o padrão do documento e não necessariamente a tecnologia que envolve o documento então eu acho que é um aspecto importante que a gente precisa discutir muito o professor Inarelli aqui ele criou aqui os dez mandamentos de preservação digital hoje ele já colocou alguns aqui eu não vou ler todos mas manter uma política de preservação não depender de hardware específico ou de software específico certo poder migrar o documento de um ambiente para o outro através de portabilidade e assim por diante nós temos agora uma vantagem a assinatura digital a assinatura digital ela permite que você mantenha a integridade do documento por quê? porque ele ele pega e encapsula o documento através aqui da medida provisória 2200 foi criada a questão da assinatura digital assinatura digital qual é o objetivo dela? identificar pessoas físicas pessoas jurídicas servidores de informática ambientes web aspectos de segurança as funções básicas você pode criptografar através de uma chave pública o documento e tramitar ele de forma segura e a própria assinatura digital para atender o que é a assinatura digital? identificação autenticação sigilo confidencialidade integridade não repúdio e autoria esses são os pretextos da assinatura digital a grande vantagem da assinatura digital é que você gera um documento a partir do momento que você assina ele ele gera um hash que nada mais é do que uma codificação de toda a informação que existe naquele documento permite a tramitação dele quando o receptor recebe ele tem uma chave pública sua que é disponibilizada para qualquer um e só ele consegue abrir aquele documento e ler aquele documento então está garantido o que? a integridade do documento da origem até a sua recepção essa é a grande vantagem da assinatura digital problemas no uso da assinatura digital bom primeiro nós já temos de cara uma preocupação como é que eu vou recuperar um documento que foi gerado há 50 anos atrás como é eu vou conseguir ler a assinatura digital desse documento se eu conseguir recuperar o documento eu tenho que conseguir ler a assinatura quais são os padrões de arquivo para a gente poder armazenar esses documentos e aí vem a questão também da obsolescência tecnológica o que eu consigo ver hoje em um determinado equipamento talvez eu não consiga ler no outro em outro equipamento daqui a 10, 20 anos existem empresas que preservam equipamentos para poder conseguir abrir arquivos que eles geraram há não sei quantos anos atrás mas até quando isso eles vão conseguir preservar esse é o grande desafio agora existem algumas luzes aí no final do túnel pelo menos no metrô a gente está procurando seguir esse padrão a gente está procurando seguir o padrão PDF-A que é um padrão gerado justamente com o objetivo de preservar documentos digitais ele foi criado por uma demanda do próprio governo americano e depois vários países se aliaram a isso ele é um padrão aberto inicialmente era uma ISO 19.005 de 2005 e tem a ISO 32.000 de 2017 qual é a vantagem desse padrão ele é independente de dispositivo ele tem alto conteúdo todas as fontes cores ou necessidades que você tiver de informações para você poder abrir o arquivo ele preserva no próprio documento a questão da autodescrição ele permite você criar lá todos os descritores necessários para que você preserve a sua informação e restrito ele é um padrão que não permite por exemplo você criptografar ele não permite você fazer criptografia de arquivos pdf a adoção adoção é no sentido de quanto mais empresas começarem a utilizar esse tipo de arquivo o tribunal do trabalho o tribunal de justiça do trabalho tem utilizado o padrão pdf como padrão deles para poder fazer toda a tramitação de documentos da justiça do trabalho outra vantagem é a questão da especificação aberta como isso é uma ISO se amanhã não tiver um leitor que consiga ler aquele arquivo com a especificação eu consigo pedir para alguém desenvolver um programa para mim que consiga ler o arquivo porque toda a especificação está lá descrita então essa é uma alternativa pelo menos para os documentos vamos chamar assim os documentos planos porque hoje em dia qual é o nosso problema nós precisamos de padrões para documentos de áudio de vídeo de imagem mas esse aqui para a questão de documentos tradicionais eu acho que é um caminho então gente o que eu tinha para falar para vocês é isso espero ter conseguido sensibilizá-los da nossa dificuldade muito bem obrigado eu quero agradecer muito a Humberto Inarelli Alexandre Palmeira Sérgio Hortona pela colaboração são sempre são três profissionais referência para a gente aqui do Arquivo Público do Estado convidar o professor Carlos Vaz para ficar conosco a mesa talvez precise de alguma cadeira dizer que nós estamos com várias perguntas aqui eu acho que então já é o suficiente nosso tempo é limitado mas eu não vou resistir e vou fazer um colocar aqui uma questão aproveitar também o professor Carlos Vaz um pensador aí da área para nos ajudar a refletir sobre um aspecto que eu acho que impacta tudo enquanto eu ouvi a sua palestra eu então me lembrei a respeito dos conflitos e das tensões eu me lembrei de um poema do Carlos Drummond de Andrade em que ele fala assim e agora como ficou chato ser moderno eu quero ser eterno eu acho que talvez aí resida a maior tensão de todas a administração quer ser moderna sempre e há sempre em cada época uma categoria de moderno toda época se julga muito moderna e nós temos que nos adaptar a esses novos padrões de modernidade fico pensando que uma instituição como essa que guarda documentos há 429 anos o nosso documento mais antigo é do final do século XVI de 1578 como bem mencionou o nosso coordenador logo na abertura a nossa talvez meta seja a mais ambiciosa de todas que é de alguma de alguma forma aspirar a eternidade nós queremos manter esses documentos que nos contam um pouco sobre quem somos para sempre hoje é difícil falar em para sempre é muito tempo então os profissionais da área falam em guarda longa ou prolongada o máximo que for possível e eu acho que talvez essa nossa relação com o tempo histórico em contraposição ao tempo imediato da administração e da tecnologia seja a nossa maior fonte de tensão e eu acho que se a gente começar a pensar um pouco sobre isso talvez até fique mais fácil para que a gente possa atuar de forma conjunta multidisciplinar porque tenho a impressão gostaria que a mesa opinasse sobre isso que pela própria formação nós somos muito formatados em decorrência de todo o conhecimento que acumulamos e das experiências vividas ao longo da vida tenho a impressão de que temos uma relação com o tempo totalmente diferenciada e como superar isso acho que essa é a grande fonte de conflitos nós aspiramos a ser eternos não basta para nós dos arquivos sermos modernos bom eu não vou deixar de reagir a isso que você falou de jeito nenhum porque acho que no fundo a gente está discutindo aqui uma certa encruzilhada civilizacional que a gente vive e talvez valesse a pena a gente pensar um pouco qual é o mundo no qual nós vivemos hoje a gente a ideia de ser moderno é uma ideia antiga a modernidade é uma ideia antiga e de uma certa maneira é uma ideia filha do iluminismo estamos aqui na decorrência de embates e mudanças que vem do século XVIII XVII XVIII e portanto temos aqui uma questão civilizacional colocada e estas transformações tecnológicas no nosso campo colocam isso de uma maneira muito expressiva e acho que você está certíssimo a falar da distinta relação com o tempo eu acho que nós vivemos hoje uma relação com o tempo se vocês me permitem fazer um desvio do nosso assunto de uma certa maneira que é uma relação financeira com o tempo não é à toa que para muitos estudiosos nós estamos vivendo hoje o período o processo em que já é evidente que o capital financeiro substituiu o capital industrial como polo dinâmico da economia para dizer isso de uma maneira simplificada antigamente os grandes digamos assim os grandes homens de negócios no mundo machista os grandes homens de negócios eram os industriais hoje são os banqueiros ou são os gestores dos fundos vejam o que que significa essa financiarização da economia quando ela ela vai trazer o que ela vai trazer em termos de mudança civilizacional para nós o resultado que se quer mais não é o resultado da produção o que interessa não é mais produzir automóveis talvez eu ganhe mais dinheiro financiando o automóvel que eu produzo ou não é mais produzir apartamentos eu ganho mais dinheiro financiando o apartamento pensem em algumas cadeias de varejo populares em alguns momentos o negócio delas não é compra e venda de eletrodomésticos elas são organizações financeiras mas ganham dinheiro fazendo você comprar o seu carnê essa lógica financeira é uma lógica imediatista é uma lógica de curto prazo é uma lógica de que eu vou falar para vocês eu fui formado ainda um pouco no final da velha escola da formação e administração de empresas nós éramos formados para sermos entrarmos como treinis numa grande companhia e virarmos um dia presidentes desde o primeiro dia nós estávamos pensando no longo prazo da companhia a formação hoje não é mais para formar o dirigente de uma empresa de longa duração é para formar businessmen e businesswomen que vão fazer negócios e que vão perseguir bônus desesperadamente a custa da devastação ambiental de maus negócios bom de tudo isso que a gente vê por aí essa lógica do bônus do curto prazo ela também impregnou a política gente e essa é com essa tensão e nós que estamos preocupados com aspirar à eternidade nós estamos falando de um registro totalmente diferente vejam é um choque civilizacional de fato e de uma certa maneira eu quando escuto você falar é como se eu dissesse bom temos aqui isso que é isso estamos numa trincheira não é porque nós somos parte desse processo e ele nos afeta de alguma maneira e talvez não quero parecer piegas mas eu acho que talvez o caminho seja a gente pensar quais são os valores que realmente interessam talvez seja isso que a gente precisa fazer como profissionais de gestão de informação como profissionais de tecnologia como profissionais de gestão pública talvez seja a hora nesse mundo tão conturbado que o mundo vive que é nesse momento tão conturbado que o mundo vive a gente falar um pouquinho olha quais são os valores civilizacionais que nós queremos preservar que nós queremos valorizar talvez seja a hora de dar um passinho atrás e pensar um pouco sobre isso alguém gostaria de fazer alguém da mesa gostaria de fazer algum comentário sobre isso ou podemos passar podemos passar vamos fazer um tipo um bate bola tentar fazer respostas curtas em função do tempo não porque são muitas as perguntas viu professor então vamos aqui ver existe alguma ação conhecida pelos palestrantes com relação à profissionalização dos servidores para atuarem na demanda gerada pelos documentos públicos na área de digitalização alguém consegue responder eu acho que ainda não o que existem são pequenos cursos que trabalham as questões da digitalização mas profissionalizante propriamente dito não o pior de tudo é que nós não temos profissionais para tratar de documentos de arquivos sejam eles digitais ou não os arquivos sofrem tremendamente com essa falta de profissionais qualificados nas áreas nós temos só 17 cursos de arquivologia no Brasil inteiro de graduação na área pequenos cursos com carga horária reduzida poucas instituições oferecem então uma carência muito grande eu acho que o digital só vem potencializar ainda mais essa carência que a gente já vive em relação ao tratamento e a conservação dos próprios documentos convencionais em papel eu só queria fazer uma observação que eu acho assim nós temos falta realmente de profissionais de arquivo e temos falta de disciplinas na área de informação de tecnologia de informação que trate a questão documental tipo assim existe uma carência de integração desses conhecimentos porque eles é que vão integrar nós estamos falando de informação de informação então tipo assim eu percebo que na área de tecnologia se conhece muito pouco de arquivo e o pessoal de arquivo não conhece quase nada de tecnologia então como é que você faz você tem que criar condições de que essas pessoas comecem a tratar em conjunto soluções para a informação não só na questão da geração mas da tramitação assim como da preservação acho que esse é o grande problema hoje que nós temos enfrentado e que a gente vê ações isoladas tanto de um lado quanto de outro tentando fazer a mesma coisa essa é uma preocupação só acrescentando assim os grandes especialistas estão convencidos de que o problema é complexo demais para um só profissional resolver e que o tema da gestão documental seja ele em papel produzido em papel ou digital é um trabalho multidisciplinar e nós ainda não estamos muito preparados ou acostumados com isso no setor público então cada um dentro da sua caixinha tentando resolver os problemas com seus parcos conhecimentos e a reunião desses conhecimentos a gente fala que estamos numa sociedade do conhecimento às vezes duvido que ela tenha chegado à administração pública porque nós não conseguimos dentro de uma mesma instituição às vezes até pequena reunir esse conhecimento todo e potencializar o uso desse conhecimento na resolução de problemas então eu acho que essa é uma questão para a gente pensar de integrar mais as áreas porque nas instituições o arquivo e que é uma coisa que nos atinge em cheio as instituições ainda falam em arquivo morto que para nós é uma heresia assim insuportável de ouvir mas eu fico pensando que estão querendo levar o arquivo morto para as nuvens professor não basta eles estarem nas nossas repartições fisicamente mas também ele está migrando ele está indo para o céu vai ganhar eternidade nas nuvens e isso nos preocupa muito porque costuma-se achar que a gestão documental é aplicada a papel tanto é que tem um setor de arquivo na instituição agora digital não é com aquele pessoal lado de tecnologia do alto escalão do governo próximo aos gabinetes aquele pessoal que é ouvido os mais inteligentes com todo respeito aos profissionais de tecnologia e são mesmo brilhantes eles reclamam que não são ouvidos também por quem por quem será e o profissional de arquivo é arquivado no arquivo não é ele não tem voz e esse conhecimento muitas vezes até intuitivo decorrente de um acúmulo de experiência mesmo quando não há uma capacitação formal na área esse conhecimento ele não é considerado ele não é incorporado na gestão do conhecimento institucional então acho que esse é um dos paradigmas que talvez culturais que a gente tenha que superar é essa ideia que o gestor tem que documento e arquivo não é tecnologia documento e arquivo é o arquivo morto é aquele amontoado de documentos em papel desorganizado atacado por pragas e que está lá um funcionário bem intencionado cuidador dos documentos então esse paradigma de que todos nós que todos nós na verdade profissionais que lidamos com os documentos estamos tratando de informação é um paradigma novo que precisa ser construído ainda ele está em construção todos nós tratamos a informação o problema é que nós estamos fazendo isso de forma separada totalmente apartados você queria falar Sérgio eu só queria fazer um lá no no metrô a gente começou pelo menos a resolver o problema porque é o seguinte quem conhece processo de arquivo é o pessoal de arquivo quem conhece da ferramenta de gestão de arquivo é TI então o que você faz você coloca o gestor de arquivo responsável pela gestão dos processos que a ferramenta precisa ter aí você é obrigado a integrar as pessoas para discutir porque você vai dar as regras que você tem de arquivo que você tem que colocar na ferramenta e aí como é que você faz isso tem que existir uma integração tem que existir uma troca de conhecimentos aí e de como nós vamos tornar isso possível até porque eu acho assim o profissional de arquivo hoje eu acho que ele começou a ser bastante valorizado até porque nós estamos na época da informação certo qualquer resgate de informação hoje infelizmente ela tem sido muito mais probatória a gente sai atrás de informações para saber quem fez quem fez o que não devia e assim por diante mas aonde está essas informações nos arquivos vou passar para outra pergunta o que levar em consideração na hora de aderir a um software livre ou proprietário quando da definição de solução informatizada para gestão de documentos no setor público alguém se habilita rapidamente acho que eu cheguei a comentar um pouquinho na minha apresentação aspectos que devem ser levados em consideração às vezes até o modelo de financiamento das empresas responsáveis pelo software como até o Vaz falou também na apresentação dele existem empresas de software livre que se financiam através do modelo de prestação de serviços de evolução agilizada então por exemplo ela mantém o software livre qualquer um pode baixar aquele software e usar mas ela vai lá e faz uma evolução naquele software e essa evolução fica limitada para quem mantém a empresa para quem paga uma assinatura por exemplo do software depois de seis meses por exemplo ela libera para o público em geral então pode haver uma vantagem competitiva para quem paga essa assinatura ou mesmo para um suporte avançado uma solução crítica de missão crítica como por exemplo uma solução que gerencie todos os documentos de uma administração pública não pode ficar na mão só de um software livre que você baixa lá no site bota no ar se der qualquer problema para quem você vai recorrer não tem se você não tiver uma empresa com técnicos especialistas para auxiliar na manutenção correção e evolução da solução você está provavelmente fazendo um investimento rápido de curto prazo mas não está pensando na preservação e na manutenção a longo prazo as soluções de software não livre proprietário certamente vão ter você não tem tanta essa preocupação mas você tem um investimento alto no começo com licenciamento e tem também que pagar provavelmente a manutenção daquilo senão a empresa te abandona é possível manter equipes próprias dentro de uma empresa ou do governo para manter um software livre por exemplo para evoluir ele é possível temos alguns exemplos principalmente no governo federal fazendo isso mas isso depende também do apetite da organização para manter uma equipe focada exclusivamente nisso a secretaria da fazenda por exemplo não tem essa pretensão de ser um órgão ter equipes focadas para manter um determinado software como por exemplo um software de gestão documental pegar um software de mercado e ficar evoluindo ele porque a gente tem muitos mais projetos que acabam ganhando prioridade em cima disso quem é que realmente vai manter um software livre talvez no modelo colaborativo co-participativo de governo isso funcione melhor e talvez seja uma solução interessante Humberto gostaria de falar eu queria só completar o que o Alexandre falou eu acho que nesse momento da decisão da escolha de software é importante pensar não só na questão do software livre e tudo mas naquela questão que eu coloquei uma coisa é o sistema que faz a gestão outra coisa é o documento o documento sim a gente precisa ter um domínio absoluto dele para poder preservar esse documento ao longo do tempo o software ele é uma ferramenta que vai permitir a gente gerenciar acessar e ajudar na preservação desse documento então ele ser proprietário ele ser aberto é uma decisão que pode caber à própria instituição desde que ela tenha recursos para levar esse software à frente e manter a manutenção agora o documento ele tem que ter as características dele que permitam que ele continue sendo preservado ao longo do tempo independentemente do software que for escolhido para gestão e acesso a essa documentação o professor quer fazer um comentário rápido não é só nessa questão também acho que foi muito bem colocado que não tem fórmula certa e mágica e a gente por exemplo você tem iniciativas de desenvolvimento colaborativo e em geral um bom software livre ele é amparado não só por uma empresa mas por uma comunidade de desenvolvedores que se articulam em torno deles e você pode jogar dinheiro fora com software livre e jogar dinheiro fora com software proprietário eu só queria colocar uma outra variável que é a questão da autonomia e dependência tecnológica do setor público tem aí uma questão é o quanto eu quero ter dependência o quanto eu quero ter autonomia e aí a grande questão para mim é o quanto eu sou capaz de ter autonomia para tomar essa decisão livremente da melhor maneira então como é que eu construo capacidade decisória em tecnologia sobre tudo isso que a gente está falando aqui a Patrícia está me dizendo que tem que encerrar porque senão vocês ficarão sem almoço então nós nos comprometemos a encaminhar as questões que vocês fizeram todas para os especialistas e dar um retorno para vocês só gostaria de deixar também como uma reflexão ainda a questão porque às vezes eu sinto como uma grande usurpação histórica da cena não é é dizer qual é o protagonista de toda a nossa discussão aqui o protagonista são os documentos não é são eles que atuam como prova e como testemunho ao longo da história não é e tudo no entorno é o que fazer para gerenciar bem para preservar e para dar acesso no curto prazo no médio prazo no longo prazo não é e às vezes me parece que os aspectos tecnológicos acabam roubando a cena e atuando mais como protagonistas do que os próprios documentos não é então eu acho que há uma tendência mais moderna e aí para usar o moderno num aspecto que eu gosto de resgate de uma certa tradição da diplomática em se estudar o documento público o documento arquivístico as suas características intrínsecas extrínsecas aquilo que faz dele ser o que ele é a sua autenticidade a sua organicidade o seu valor de prova de testemunho ao longo da história e que a tecnologia tem que ocupar o lugar que ele cabe de uma ferramenta importante sim inclusive para a produção do próprio documento parte constituinte da própria formação do documento mas que ela precisa estar a serviço do grande protagonista que é o documento e que é ele que vai carregar a informação ao longo do tempo então eu acho que a gente precisaria refletir um pouco sobre essa nossa relação com a tecnologia e resgatar um pouco o que a diplomática vem tentando fazer nos últimos tempos nos projetos de pesquisa mais ousados e mais interessantes da atualidade que é resgatar a função dos arquivos e dos próprios documentos independentemente se eles estão sendo gerados em argila em papiro em pergaminho em papel de celulose em meio magnético óptico ou sei lá o que mais vai acontecer ou vai aparecer no futuro mas que o grande protagonista dessa história é o documento arquivístico então eu gostaria de agradecer a presença de vocês o compartilhamento desse momento agradecer essa mesa tão seleta que a gente tem tanto carinho e respeita tanto por tudo que conhece e representa эт o o own o o o Legenda por Sônia Ruberti